Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, mesmo de férias ali, parei pra trazer um videozinho pra vocês sobre moedas que esse não pode passar em branco pra quem coleciona moedas do plano real, gente Carlos da Moeda, então, lançou o set de moedas 2021, tá pessoal? Essa postagem, esse postário dia 27 de dezembro está fixada aqui no topo aqui, foi a última postagem deles, então dia 27 de dezembro, o setzinho completo, então, gente e muita gente ficou sem, por quê? Gente, sempre vem no clube da medalha aqui, tá? Vou abrir os dois aqui, ó Um set custa, mas calma aí que já vai ter mais, tá? Um set custa 60 reais Ah, 10 set custa 450 Só que eles vão lançar mais, gente, tá? Então foi lançado o primeiro lote de mil e esgotou rapidamente, tá? Essa observação Ao todo, são disponibilizados cinco lotes Todos de mil, tá? A gente vai ser cinco mil, então Setezinhos assim, tá? Pessoal, deixa eu abrir o de um só aqui Vai ser cinco mil sets assim, tá? Pessoal, eu gostei Ficou bonitinho, sim Teve gente que tava reclamando ali Ah, por que é de papelão? Por que é isso? Que é aquilo? Mas eu gostei, gente Ficou bonitinho, tá? Eu não sei o material, tá? Eu só vi alguém comentando que era de papelão Não parei pra olhar, deixa eu ver Material outros Não tá escrito o que é Ah, então, gente Vai ter mais lotes, sim, tá? Pessoal, pra quem quer comprar ainda Ah, vai ter mais Mais cinco lotes a ser lançado É só ficar de olho aqui Então, no site do Clube da Medalha, tá? Pessoal, só o Clube da Medalha aqui, ó Que é a última coisa que eles colocaram a venda São os sets, tá, gente? Então, logo, logo Vai ser disponibilizado Mais mil dessa opção aqui Quem quiser pegar pra revenda Aqui, dez sets, então A quatrocentos e cinquenta E quem quiser pegar Um só Então, vai ser Sessenta reais, tá, pessoal? Acho que por hoje era só, galera Um grande abraço, então E até a próxima